Estou aqui, estou aqui, estou aqui Estou aqui, estou aqui, estou aqui Estou aqui, estou aqui, estou aqui Estou aqui na batera Estou tocando Estou aqui, estou aqui Estou aqui, estou aqui Estou aqui Estou aqui Não doce, não doce, não doce, não doce, não doce, não doce, não doce. Vejo para vocês, Geraldo, vejo para vocês, tchau.